Fala aí galerinha do Baby Doge Coin do YouTube, então pessoal vamos falar com vocês sobre as novidades do Baby Doge Coin e grandes parceria que a desenvolvedora do Baby Doge vem fechando aqui e é importante você saber pessoal, não esqueça do like e se inscrever no canal só peço isso pra vocês e coloque em hashtag Baby Doge, comente aí quantos Baby Doge você tem comprado porque pessoal Baby Doge tá caindo aqui um pouco, faz parte aí, sexta-feira vamos ter a reunião do Federal Reserve, já avisei vocês mas o que importa é a gente acumular a Baby Doge, não importa pessoal, vamos acumular, vamos aproveitar o preço aí porque é o seguinte, a Baby Doge tem uma nova notícia aqui que está fechando parceria pra prover liquidez aí na sua Baby Doge Swap bem, a gente sabe que o Baby Doge lá, o Baby Doge Swap lá, o Testnet vem funcionando muito bem está atendendo quem tá lá fazendo os testes, mas pra poder colocar, funcionar uma plataforma DeFi a gente precisa ali de liquidez do mercado, liquidez do token lá na plataforma Baby Doge Swap pra poder lá conseguir fazer transações e conseguir funcionar o ecossistema, então vou explicar pra vocês aqui o que a Baby Doge Coin tá fazendo, primeiramente a Baby Doge Coin fechou uma parceria aqui com essa com esse token aqui ó, oficial Groving Token, esse Groving Token foi o primeiro token que a Baby Doge fechou parceria porque ele vai prover liquidez, nesse formulário aqui a Baby Doge está convidando quem tem aí quem tem aí tokens que sejam criadores de token que façam parte aí do Baby Doge Swap e prover em liquidez para que a Baby Doge Coin ali Swap ele consiga andar muito bem e conseguir reduzir taxa a zero então eles estão aqui perguntando esse formulário aqui pra que essas companhias né, de trocas de farm, stake venham aqui pra conseguir zero por cento de taxa, pra conseguir zerar as taxas lá na Baby Doge Swap e faça o seu cadastro e consigo, então é essa primeira empresa que conseguiu fazer isso tá, essa aqui ó Groving Token, então a Groving Token tem uma nova parceria com Baby Doge Coin também com visão de ter um futuro melhor para incluir naturalmente o melhor amigo do homem e todos os animais do nosso mundo então, sabemos que a parceria significa muito para nossas comunidades Groovy vai dizer oi então, seguinte, Groovy é um token aí realmente não conhecia esse token Groovy tá, não conheço nada deles aqui, vou abrir o site deles pra dar uma olhada parece ser um token aí relacionado à natureza, árvores e tudo mais mas é um token aí que fez parceria com Baby Doge pra prover liquidez lá na Baby Doge Swap, bem interessante tem aqui também farm, stake, eles tem aí, eles querem ter um plateware também então eles estão aí, é a primeira parceria que a Baby Doge faz mas o que que é importante pra gente saber mais sobre isso é que tomara que venham mais parcerias pessoal em parcerias grande tá, porque quanto mais parcerias chegar mais liquidez vai ter na Baby Doge Swap, então vou explicar pra vocês o que que é liquidez pra vocês que não entendem de DEX, de descentralizada bem, aqui vamos dizer que aqui é a Baby Doge Swap tem aqui sua reserva financeira e aqui é a descentralizada beleza? ali é a rede da Baby Doge Swap com as suas piscinas de liquidez que eles falam liquidez, piscina e aqui tá os provedores de liquidez, o que acontece? o provedor de liquidez ele tem que injetar o dinheiro aqui ou seus tokens que estão valendo alguma coisa pra prover liquidez aqui, pra que quem chega aqui utilizar a DEX consiga ali ter dinheiro ali suficiente pra fazer uma troca eu quero comprar uma Baby Doge, então vou dar meu dinheiro, vou ter Baby Doge vou poder lhe zerar as taxas, beleza? aí eu quero vender Baby Doge, então vou ter dinheiro ali disponível no caixa é como se fosse um caixa, um caixa normal pessoal então tem que ter isso aqui no contrato lá nas piscinas de liquidez na DEX da Baby Doge então tendo isso, você chega lá, faz sua compra do Baby Doge dá seus dólares, o budget, o que você quiser comprar qual for aceito na Baby Doge e você leva suas, suas Baby Doge e guarda e aí os provedores de liquidez, eles ganham recompensas por estar deixando ali, bem desenho, emprestado ali os seus dólares ou seus tokens que valem algo, pode ser Ethereum, pode ser Bitcoin ah, mas estamos falando de rede da Bind, sim mas você pode colocar Bitcoin e Ethereum embrulhado aqui dentro embrulhado que seria uma representatividade em outra rede aqui dentro e aí quem quiser comprar, compra e esvazia a liquidez basicamente é muito simples, tá? então por isso que a Baby Doge Coin está fazendo aí essas parcerias convidando bastante desenvolvedores de tokens bastante empresas para fazer essa liquidez tem que ter liquidez, porque já imaginou o pessoal abrir a Baby Doge Swap e você for fazer uma troca lá aqui é o exemplo de troca, você vai fazer troca lá não tem liquidez para você trocar um token pelo outro e aí, como é que fica o negócio? fica feio né pessoal, então tem que ter a liquidez suficiente ainda mais se chega um baleia no mercado quer fazer uma compra, uma troca de comprar Baby Doge o Baby Doge Coin é um valor muito grande tem que ter para vender, tem que ter como receber esses dólares dele para poder fazer essa troca então basicamente assim, a corretora centralizada como exemplo a Binds, ela já tem sua própria, o seu próprio dinheiro por isso que é centralizada, ela já tem seu dinheiro próprio lá de caixa, ela mesmo se vira entendeu? todas as corretoras são assim a Baby Doge Swap a Baby Doge Coin já tem que convidar parcerias né ah, mas então vai demorar um pouco para lançar a Baby Doge Swap pessoal, não sabemos quantas parcerias já fizeram eles só falaram para a gente dessa parceria eles podem estar escondendo o jogo eles podem ter parceria mais grande aqui eles falam que é o primeiro projeto que fez parceria para patrocinar essa piscina de liquidez aí agora não sabemos né, pode ser que eles tenham uma parceria maior e não vão revelar para a gente tão cedo mas o que a gente tem que fazer e esperar então o Baby Doge Swap vem ali mostrando para a gente que não está sendo fácil nem deles conseguir parceria pessoal se for isso aqui, foi a primeira parceria que eles conseguiram então isso quer dizer que está meio complicado aí pessoal porque o Bem Market do mercado aí está apertando aí para tudo que é lado ainda temos a reunião do Federal Reserve para decidir sobre se vão aumentar o taxamento de juros ou não pode afetar o Bitcoin então acredito eu pessoal que a Baby Doge Swap ainda vai se arrastar mais uns 3, 4 meses para conseguir a quantidade de parceiros possíveis para que consiga prover liquidez na Baby Doge Swap então a gente está se arrastando aí vamos se arrastar mas o que importa é a gente tentar aproveitar a oportunidade agora se por exemplo aí sexta-feira que é a reunião do Federal Reserve eles aumentar a taxa de juros e derrubar esse Bitcoin aí para 17 mil dólares ou até 13 mil dólares sabe lá até 10 mil dólares pode ser que o Baby Doge ele tem uma caída violenta e aí dê para a gente conseguir comprar cada vez mais barato e acumular cada vez mais é o que dá para fazer entendeu pessoal? então por isso que eu estou passando essas informações para vocês aí entenderem porque que ainda não está a Baby Doge Swap pronta porque que ela não está funcionando falta provedores de liquidez ali na plataforma é claro que a Baby Doge também tem a sua própria liquidez lembrando que deixa eu passar essas informações para vocês aqui dessa notícia aqui que que isso aqui isso aqui foi a Unicrypto tá pessoal onde foi criado lá o Baby Doge Baby Doge Coin que está bloqueando a liquidez do Baby Doge garantindo segurança na liquidez entendeu? ah mas como assim? é porque o Baby Doge Coin quando ele foi inventado ele deixou uma parte lá bloqueada em liquidez uma quantia em valores mesmo de dólar tá bloqueado e Baby Doge também tá e Baby Doge também tá bloqueado então é esse bloqueio garante aí que investidores não se preocupem aí em Rang Pools o que que é Rang Pools? é despejo do mercado é acontecer por exemplo do desenvolvedor sugar as moedas e derreter o gráfico e ir embora então isso tá seguro aí para Baby Doge Coin e a Unicrypto garante aí assegura que tá tudo ok tá tudo tranquilo a Certiq também garante que tá tudo ok tudo tranquilo então a gente sempre tem que confiar nessa segurança aí dessas empresas que estão cuidando da liquidez aí que já existe aí do Baby Doge na Unicrypto então a gente tá seguro aí pessoal e agora o que que a gente tem que esperar? a gente tem que esperar o que eu falei pra vocês ter paciência no mercado esperar uma possível chance aí no mercado né de conseguir comprar o Baby Doge Coin cada vez mais barato e eu quero alcançar 2 trilhões do Baby Doge Coin mas pra isso o que que eu preciso? 1 trilhão eu já tenho tá preciso que o preço aí por acaso se caia mais um pouco aí eu faço a aquisição de 2 trilhões de Baby Doge Coin porque com certeza a Certiq é certifica aí a segurança do Baby Doge se a Baby Doge Swap conseguir uma parceria muito grande muito grande mesmo consequentemente tem como acontecer uma parceria muito grande porque o Baby Doge Coin tá sempre nos top trends das criptomoedas, memes, da Binds sempre no top trend do Twitter não é impossível que não venha uma empresa e não queira ser beneficiado desse marketing tão grande que Baby Doge Coin dessa comunidade tão forte que Baby Doge Coin criou não é impossível que não tenha uma empresa que não vá aceitar uma parceria então eu achei estranho também nenhuma empresa maior nem aceitar eu acho que já tem já pessoal eles estão segurando as pontas esperando essas reuniões de Federal Reserve só pode ser isso pessoal porque eles não querem ali arriscar de entrar, soltar a Baby Doge Swap num momento tão crítico do mercado pra mim a minha visão sempre foi essa e sempre vai ser essa impossível que eles já não tenham aí uma parceria se não dirá até que a própria Binds às vezes uma parceria eles têm ali fechada porque a própria Binds pode prover que dê isso pro Baby Doge consequentemente pode prover sim pessoal a Binds tem bilhões de dólares bilhões e bilhões de dólares trilhões quase né pessoal então impossível que eles não tenham uma grana suficiente aí pra ajudar no projeto e sempre que eles têm aí uma quantia reservada pra fazer isso então o que eu queria passar pra vocês era isso aqui pessoal é isso aí, valeu!